Sobra o lindo aquário E conta pra gente Normalmente, toda vez que você vai fazer, você tem problemas de encravado ou não? Se ficar muito tempo, você precisa Aí te incomoda Uhum Entendi Se passar uns 20 dias, já começa E já tem quanto tempo que tá assim mais ou menos, você tinha me falado? Tem 20 dias que eu fiz, mas dessa semana, a última semana, de uma semana pra lá começou Começou a piorar Isso Isso Fica com o óculos, não tira não, tá? Caramba, eu tô daí com o olho fechado É, pode ficar tranquila, imagina, a gente vai conversando É bem tranquila Normalmente a gente corta por cima da unha, então vai ficar bem legal, você vai ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coração, o que você vai sentir? Pressão, vai sentir que eu estou empurrando a unha, tá? Se eu estiver pegando, apertando algum lugar que estiver te incomodando, você me avisa. Tá, tá bom. Mas que eu vou deixar você bem tranquilo aí, pra não te incomodar. Tchau. Tchau. Se eu estiver apertando o dedinho, você me fala, tá? Tchau. A boca estava sentindo um pouco mais. Está vendo? Tchau. 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 Isso aqui machuca de um tanto que eu vou te contar, viu? E o bom desses procedimentos é isso, ó, que não tem lesão. Entendeu? Bom, né, meu bem? Que alívio, né? É bom que aí saiu tudo, não fica nada, né? Não. Deixa eu ver de cá. Deixa eu ver. E esse esmalte, esse aqui depois a gente tira, só imagina se eu passar acetona aqui agora. Você vê até a estrelinha, né? É. Então. Depois a gente tira. Isso é o de menos. Ah, isso aí é o esmalte, é o meu, não passa, Deus. Então. Vamos lá. Chega lá, eles vão arrancar esse negocinho, e assim, eu passar o negócio, e eu, meu Deus. Imagina, acho que eles estavam passando medo em você, hein? Ainda bem que você assiste os vídeos, né? É. Você não vê? Vê. Então? Não é sinal. Não é sinal, né? Não. Bom que você vai passar o Natal agora tranquilo, né? Não. Não é sinal. Se você quiser, eu já vou pôr hoje. Depois a gente vai gravando os retornos. Ah, tá. Eu vou te dar umas proteções, eu vou te explicar como é que você vai fazer. Vai. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia... Hoje é 21? 21 do 12 de 2020. Ok. E a gente vai gravar os retornos depois, para o pessoal poder acompanhar. Claro. Até você vai poder assistir de camarote. Vai. Então, dá um tchauzinho para o pessoal. Sabe fazer? Casa assim com o pé, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.